Olá pessoal, meu nome é Solange, sou professora de matemática aqui da oficina de estudante, professora de ensino fundamental e médio. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estudo do sinal de uma função quadrática. Esse assunto eu estou trabalhando já no nono ano e no primeiro ano do ensino médio. O que eu espero dos alunos para eles fazerem o estudo do sinal? Que eles saibam olhar para uma função quadrática, olhar os parâmetros, principalmente aqui, olhar o parâmetro A e pelo parâmetro A já dá para saber a concavidade da parábola. Por exemplo, se A for maior do que zero, eu tenho uma concavidade para cima. Olha só, uma parábola sorriso, certo? Se A for negativo, a concavidade é para baixo. Tudo bem? Pessoal, vamos ver esse primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma parábola, uma função quadrática, x² menos 2x mais 3. Preciso estudar o sinal, para isso eu vou igualar essa função a zero. Vou fazer a forma de Bhaskara e aí eu vou ter B² menos 4 vezes A vezes C. Então aqui eu vou ter 4 tira 12, vai ficar negativo. Delta negativo significa que nós não temos raízes reais. Na função, o que isso significa? A parábola existe. O que não existe é a intersecção com o eixo x. Então aqui nós não teríamos, não existem raízes reais, mas a parábola vai existir. Então como que vai ser o sinal dela? Eu estou aqui com o eixo x de novo. Quem lembrar que a concavidade dessa parábola é para cima porque o A é positivo, já sabe que ela vai ser inteira positiva. Mas esqueci. O que eu vou ter que fazer? Substitui de novo um valor de x qualquer. Um valor bem fácil, zero. Vocês viram? Bem criativo, né? Zero. Então o que vai acontecer aqui se eu substituir por zero? Zero ao quadrado menos 2 vezes zero mais 3. A função vai ser mais 3, portanto ela vai ser positiva. O que isso significa? Significa que para qualquer valor de x a função vai ser positiva porque ela não tem intersecção com o eixo x. Para quem sabe bem, isso aqui é uma parábola de concavidade para cima e que a gente fala que ela é flutuante porque ela não tem intersecção com o eixo x. Pessoal, vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, quem lembra vai perceber que a concavidade, a parábola é negativa porque o coeficiente A é positivo. Esqueci. Então o que que eu vou fazer? Tem problema? Nós vamos achar as raízes como nós devemos fazer. Então eu vou pegar de novo e igualar a função A0. E aqui vocês vão perceber o seguinte. O que que vai acontecer com o delta? Vai ficar B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então nós vamos ter 4 menos com menos mais, menos, menos 4, delta igual a 0. Delta igual a 0. Significa que eu tenho apenas uma raiz, ou seja, apenas uma intersecção com o eixo x. Qual será ela? Nós vamos fazer aqui. Então vai ficar x igual a menos o B, a raiz quadrada do 0 é 0, dividido por 2 vezes o A. Então nós vamos ter aqui menos 2 dividido por menos 2, que dá mais 1. E aí? E aí eu não sei, esqueci, não sei qual que vai ser o sinal dessa parábola. Então eu peguei aqui o eixo x, coloquei a raiz que eu tenho, que é 1. E agora a gente vai tentar descobrir de novo o sinal dela. Mais uma vez, eu vou pegar um valor de x aleatório, pra mim um valor bem fácil, o 0, e substituir na função. Então eu vou ter aqui de novo, vai ficar 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 e o valor do c menos 1. Então o que que vai acontecer? Menos 1. Isso significa que antes da raiz, o resultado da conta, opa, vai ser negativo. Mas o que que acontece quando a parábola tem uma única raiz? Significa que a parábola não ultrapassa o eixo x. Ela tá na parte negativa. Então o que que vai acontecer? A parábola vai vir, chegou aqui no x igual a 1, ela vai tangenciar a reta, o eixo x e vai voltar. Portanto, no 1 a parábola vai se tornar 0, antes do 1 ela vai ser negativa, passou 1 ela vai voltar o que? Ser negativa de novo. Se você fica na dúvida, você pode pegar de novo um valor de x maior do que 1. E aí você tira a dúvida. Vocês vão reparar que o resultado vai ser negativo de novo. Portanto, nesse caso, essa parábola nunca vai se tornar positiva. Ela vai ser sempre menor do que 0 ou igual a 0 no valor do x igual a 1. Vamos supor que na hora da prova, em alguma aula, você tem que resolver um exercício e você esqueceu isso. O que que a gente pode fazer? Vou mostrar um exemplo. vou pegar uma função x ao quadrado menos 6x mais 5 e eu quero estudar o sinal com vocês. Primeira coisa, pra estudar o sinal eu tenho que descobrir as raízes. Então eu vou pegar a função e igualar a 0. Certo? O que que vai acontecer aqui? Vou resolver por Bhaskara. Então nós vamos ter B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu vou ter 36 menos 20 que dá 16. Tudo bem? Ou seja, eu vou ter aqui que x é menos o valor do B mais ou menos a raiz quadrado do 16 sobre 2 vezes A. Então eu vou ter 6 mais ou menos 4 sobre 2. Daqui saem duas raízes. A primeira, 6 com 4, 10, dividido por 2, 5. Segunda, 6 tira 4, 2. Divide por 2, 1. O que que eu espero dos alunos? Que eles saibam que na reta numérica, tá? Primeira raiz, 1. A segunda, 5. Porventura o aluno esqueceu que a concavidade, nesse caso, é pra cima. O que que eu oriento pra vocês? Pega um valor de x? Pega um valor de x aleatório. Orientação. É um número fácil. Por exemplo, pega x igual a 0. 0 é menor do que 1. Então tá à esquerda aqui do 1. Tudo bem? Substitua na função. O que que vai acontecer? Vai ficar y igual 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. Portanto, o resultado deu positivo. O que isso significa? Significa que se eu pegar um valor de x menor do que 0, a minha função é positiva. E o que que acontece? Se ela é positiva, é porque ela tava vindo decrescente aqui. O que que vai acontecer na raiz no 1? Ela vai ultrapassar o eixo x. Portanto, eu já sei que entre 1 e 5, ela vai tá mudando de sinal. Ela vai ser negativa. Passou a segunda raiz, ela vai voltar a ser positiva. Dá uma olhada no gráfico. O que que eu vou ter? Vem positiva. Entre 1 e 5, ela vai ser negativa. E se torna positiva de novo. Então, não soube fazer a parábola, mas eu soube pegar um valor de x e olhando pra reta numérica, deu pra descobrir qual era o sinal dela. Ok, pessoal? Valeu. Inscrevam no canal, curta aí o meu vídeo, tá? E façam comentários. E façam comentários.